Em alguns instantes, técnico Murilo Balbino traz a campo, o Azuris com Felipe, número 1, 2, o João Batata, o 3, o Guilherme, 4, o Lucas, 5, o Thomas, o 6, é o Caio, o 7, Carlinhos, 8, o Vitinho, 9, Gabriel, 11, Rafael e o 12, é o Iker. Aí, portanto, a equipe do técnico Murilo Balbino. O Juventude vem do técnico Felipe Führer, vem a campo com 1, Mário, 2, Carão, 3, é o Rafa Buckel, 4, Maikel, 5, Yuri, 15, Natan, 7, Miguel, 8, Matheus Alemão, 9, Heitor, 10, Guilherme e 11, é o Nico. Técnico, volta para a cobrança ali no círculo central do gramado na linha divisória. Mais atrás com o Lucas, que do outro lado, o Iker, recebe ela o camisa 12 do Azuris. Tabela do lado, bota para o Nadal, Nadal escapa à frente, vai Nadal, para tentar o cruzamento, cruzou para a área, girou lá o Gabriel. Gabriel Cardoso, chegou a batida, gol! Gol do Azuris! A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e a galera faz a festa. Tomas, camisa número 5, botou para o fundo da rede, saiu para o abraço, você revê ali. Ele chegou batendo a bola, desviando, matando o goleiro e morrendo no fundo da rede. Está aberto para o placar Azuris, um Juventude 0 aqui no Estádio dos Pioneiros. Tomas! Tomas! Obrigado.